Dia 15 de maio, esquenta BDA 5 anos, sorteio de um Jeep Renegade, um iPhone 12 e um PC Gamer Batalha com 10 mil em premiação e show do MC Hariel Quer saber como participar do sorteio? Arrasta pra cima! Ou você é um Jai e é muito pai? Tudo bem, tudo bem E eu to ligado que agora por você vai ser diferente do Stalker Você quer folha sobrinacional, no tempo em do, eu não tenho vós for o tempo Tá uma diferença? Tá ligado com isso aqui é de repente? Ei! Tão vindo o allon do rap pela que não tava batendo de frente Meu Deus! Eu te mato antes do interlúdio Você só ganhou o time nacional porque os moços de verdade estavam produzindo no estúdio Pô! Tão pra entender? Agora eu posso q não vai cifrão O que você fez em batalha, parceiro, nunca te venha do coração Mano, só fala sobre nacional, esse daí foi meu legado Eu vim sim em 2019, agradeço por ter lembrado Sabe que esse caô só conseguiu ir pro nacional Porque MC Alves tem... O Alves deixou, sabia que eu representaria Já você que ganhou bem roubado e disse Não roubei, isso é hipocrisia, puta que pariu Tu sabe que você não representa na levada nem na cultura de rua Esse aqui é o foda, eu sou cachorro sozinho Porque você vai morrer ao invadir pra essa lua Como o MC Alves é foda, porra, muito foda, foda-se arrombado Ele chegou no nacional, roubou 20 mil abecidos, jurado Sabe que eu tô na pista, acho que é só opinião De um MC egoísta Olha que cara arrombado, tudo que ele fala é patifaria Eu não roubei nem o jurado, mas você cogita isso Porque é o tipo de atitude que esse merdinha faria Porra! A Sata é uma letrada para falsos MC OBER! Osa, oa, 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 oa Tô, o,a, oa, o, oa, 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 oa! Yeah! 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 Agora sabe como eu faço, mano, acabando com sua história Calma Menorca, você te quebra, você porque J.A. quer cavalo de troia Você fala que você é Jessica, mano, você sabe que você não desfaixa Hoje eu te derrubo do Paco, quando você cair ainda falo Caralho, borracha Caralho, borracha, que treta Caralho, borracha, porque minha história não foi escrita de lápis e de caneta Sim, isso que eu mostro, pô, será que você também vai pegar Essa diferença é quando o Charlie chegou só para te exterminar Calma Jéssica, sabe que agora eu já tiro o chapéu Já que borracha não apaga a caneta, você se fode que hoje eu rasgo o papel Feito sem faixa, com uma batida, sabe que aqui não tem mágoa O seu caderno de decorada eu joguei foi dentro de uma água Nossa senhora, meu Deus do céu, tô vendo que esse cara é testemunho Ele rasgou até o papel, só que o papel era o rascunho Eita que eu fico de ferro, velha que esse cara não tá respondendo Vai tão pistola que ama o teu lado, tá vendo que o Charlie vai desenvolvendo Era o rascunho, mano, só que sabe que cê não manja nada de improvisado Já que o papel era o rascunho, você assume que você é MC decorado Hoje eu te mato, mano, tá ligado que eu tenho uma disciplina Você trabalha apenas com rascunho, eu trago alma que é só arma-crima Como assim, queda conado, sabendo vai porque tudo é o inferno Se o lapis eu tomei o mic e você se tornou meu caderno Ei, isso aqui é diferente, será que tu tá entendendo? Eu te mato maluco porque infelizmente não tá desenvolvendo Não, mano, eu não viro nem seu caderno, cê não risca em mim porque sua rima é feia Eu só quero um tattoo de qualidade, eu não gosto de tatuagem de cadeia Então cala sua boca, mano, porque cê não consegue fazer nada Uai, pega tattoo, olha que eu te mato aqui nessa base Essa daqui, tu vacilou, pena que tu ficou preocupado Gosto de tatuagem de cadeia, por isso não represento os favelados Ei, isso que eu fico dizendo, pena que você também é moral Já lhe te matando nesse vídeo porque te faltou mais potencial Muito barulho pra lá, 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 lá Pode vir, geral já jogou a mão Então isso é o suficiente pra eu fazer improvisação Hoje seu destino é um caixão Ele é o M. Charles? Não, é o MC Charlatão Só fala besteira, eu sou capoeirista Sabe que agora eu te atropelo nessa pista Você não é artista e não é bom Você não é Silvio Santos e nem encaixar no tom Aí, pô, eu não sou charlatão Você é capoeirista, mas nunca sonha o alto dos pés no chão Ei, será que tá rimando comigo? E Charles com certeza que nunca vai ter perigo Aí, a rima é perfeita Salve Dudu Hoje a cobrança vai ser feita Ei, é isso que eu te mostro, amor não Derramo porque é contigo na nacional Pode vir, geral, nesse momento Porque agora eu vou demonstrar o conhecimento Ser babududo nesse momento Você é igualzinho a ele Muita mídia pra pouco talento É muito engraçado Muita mídia, papo, pouco talento Há um ano atrás ninguém me conheceu Todo mundo sabe o nome, isso foi merecimento Ei, 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 ei Eu, 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 eu Olha só, se espelha e se assemelha O Dudu teve merecimento Você baba o ovo dele Olha só Aqui eu não deixo Se eu chutar o saco dele Eu vou acertar teu queixo Nossa senhora Que inovação Charlie é diferente Ele tem poesia É porque tua rima é piada igual o Didi Dudu, eu só tô comprando a comodia Olha só Sem palavrões É o Didi mais atrapalhado do que os trapalhões Adrenalina Só que hoje teu avô é um caimamonas assassinas Ai, entendo razões É os trapalhões Por isso que Charlie também faz a poesia Cala tua boca Que a sua vida é louca Você é campeão A sua vida é um caimamonas assassinas Oh my god Então, agora o que eu tenho digo Pelo visto eu tô matando o malvado que é favorito Só que aqui cê disse em direita Zoando preto Esse tá tendendo pra direita Tá tendendo pra direita O bagulho é doido, mano Vê se me respeita Calvado o favorito Lá tinha os minions Esse cara na batalha Está mais pra bolsominion Vamos fazer assim O freestyle é do gueto Algum momento vocês viram eu zoando um preto? Tu tá nervoso? Olha só como o freestyle é cabuloso Tô tentando pra direita Por isso eu me concentro O salve para a jonga Sem esquerda e tu tomando no centro Isso é batalha Fogo nos racistas e fogo na navalha Aham, é um crime Tá zoando preto? Pergunta lá pro inscrito Soou o cabelo dele? Eu falo não de aparência Então por que cê não fala da essência? Vai tomar no teu cu e se ajoelhe Negócio de skin Na batalha é comigo, não é com ele Pelo amor de Deus 90 caixa, tu já perdeu A batalha não é com ele Mas cê apoia em militância O rap veio aqui para fazer a sua cobrança Eu me ajoelho Cê tá ligado, é que Humildade Eu aprendi com o meu mestre Eu não apoio a militância Tenta entender Essa naquela ação Somente pra tu ver Então vai se fuder Porque eu sou corrompido O cara é cagar com militarismo E sem sentido Não dá pra interpretar Ele não tem resposta E começa a me xingar Vai se fuder Vai se fuder, entendeu? Pra quem manda tanto se fuder Você que se fudeu Pera, afasta Eu não perdi Tu tá vendo você? Eu não me surpreendi Eu não me fudi Você que não tem proposta Inventando várias marcas Só pra poder ser reposta Você disse que é vampiro Meu mano, que agora você tá à toa É porque você é a vampira Quem é a S? O G a minha rima, boa Porque você não consegue Se não tem outro talento próprio Por isso que eu te bato, mano Que agora você é impróprio Quem for não Quem morre, mano Você é frouxo Já que é linho Hoje eu deixo Seu olho roxo Percebeu meu mano Que não sabe nada Eu tô bebendo linho Sem ser linchado Da batalha Tô bebendo linho Acho que esse cara vai entender Tudo que eu fico mostrando Brincando aqui com você Hélio Pimpa É o imunicizante Quinto cortar o meu Pimpa Só quem só deu o meu instirante Você não entende, mano Aqui na cunha é linchado Pagadiga que tá Tem que linchar a unha Vai perder na batalha Nesse free No Hélio Pimpa Ele é o Lio Kiko Pegue pipi, pipi, pipi Já sabe O Kiko vai pra vir pra degolar Não vai dar mais pra você Você não consegue improvisar Não consegui improvisar Então pode parar Não é Lio Kiko Aqui é Lio e olha Eu te mato Tá me entendendo? Aqui vou te falando na parada Sou Coringa e te mato na facada Como eu disse lá fora Ainda não entendeu? Mr. Kiko aqui sou eu Bicha idiota Já lhe vai mostrar aí Tu tá na cor Tá danado Tudo bem Isso aqui é além de nome Por isso que você também tá nesse microfone Machalho é diferente Vai te matando aqui Você tá junto Só nem seguem juntos Por que você não vai clonar? É só dar que é rima Que eu fico te mandando É porque infelizmente Tá entre os fiéis Você precisa de muita madurecimento Na batalha Começa pelos pés Ei! Começa pelo pés Não me desmereça A gente sabe que começa pelos pés Por isso que você morre Você tentou começar já pela cabeça Pronta Olha o conversado Desse jeito que eu já chego Mandando o meu improvisado Você não entende as improvisações Tá com a camisa do real Não ganha a Liga dos Campeões Não, não preciso de Liga dos Campeões Acho que eu só preciso do nacional Essa diferença eu tô com a cabeça gostando Porque você nunca teve um potencial Mas você disse que começou pela cabeça Eu sou do Nordeste e tenho conexão É cearense, cabeça achatada Então faz o seguinte Bate cabeça, ladrão Tipo o Cearense, ele até gritou Olha na minha cara e fala Pate cabeça, ladrão Eu não sou tipo Rafa Moreira Mas agora não é o Mike Eu pego sua cara e jogo no chão Cê não entende o versado Que agora eu já falo pra tu Você quer falar dos caras que é do Nordeste Prefiro até o Paca Xudo Blue Pai do preferido Eu vou fazer meu nome Que isso eu já sei Esse cara tá parecendo um cosplay Eu fiz a rima no primeiro round E vocês deram replay Só pode Esse cara nunca teve uma proposta Eu crio ataque Eu crio ataque Ele copia o ataque Vai criar também a resposta Cê já tá ligado que minha rima faz a ézia Cê esqueceu sua própria rima Porra, mano Tá com amnésia? Cê esqueceu sua própria rima Tu tá com amnésia? Tu também esqueceu Qual foi o problema? Tu não contou? Isso daqui é diferente Eita, meu Deus Acho que esse cara também é navalha Por favor, vamos aumentar o nível Porque você fez chegar uma merda essa batalha Na moral, eu vou dizendo Eu não fiz chegar a merda A merda cê tá fazendo Cê não mandou rimas boas Em cima do proceder Botei um brinque milhante Botei um pince pra parecer Muita rima métrica e argumento Batalha, fui convidado No pura aparência e sinto talento Isso é oferecimento Valeu, BN.O. Pode ir, tchau Peço da sacada Isso aqui vai ser o teu agradecimento O agradecimento vai ser bem melhor Porque agora na rima Cê sabe que cê bateu de frente Mano, cê sabe agora foi com BN.O. Cê sabe que minha rima nunca foi fraca Eu testando na frente dessa rapaziada Gente, todo mundo escreveu e ficou foda Mas só parte ficou um lixo No lírico eu pato Dia 15 de maio esquenta BDA 5 anos Batalha com 10 mil reais em premiação Show de MC Hariel E sorteio de um Jeep Zero Kilômetro Um iPhone 12 e um PC Gamer Pro nosso público Como participar? Arrasta pra cima, meus lindos